No Rio de Janeiro, centenas de pessoas que foram retiradas na semana passada de um terreno da empresa de telefonia Oi, estão acampadas em frente à prefeitura. Agora pela manhã houve confusão quando o grupo interditou uma das principais avenidas do centro do Rio. Quem conta pra gente ao vivo é o repórter Paulo Garritano. Boa tarde, Garritano. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. São cerca de 400 pessoas que ocupavam o terreno e o prédio da Oi e agora estão acampadas em frente à sede da prefeitura. Eu conversei com algumas dessas pessoas e elas disseram que estão aqui porque não tem casa, não tem para onde ir. Elas reivindicam para a prefeitura um aluguel social, uma moradia, um abrigo. Além da frente da prefeitura, elas também ocuparam a passarela que dá acesso à estação Cidade Nova do metrô. Começou a chover hoje pela manhã e aí eles entraram nessa estação. São crianças, idosos, famílias inteiras, mulheres grávidas que estão ali à espera de uma resposta da prefeitura. Por volta das 11 horas da manhã, o grupo decidiu fechar, interditar as pistas da Avenida Presidente Vargas, principal avenida aqui no centro do Rio. A Guarda Municipal foi chamada para tentar liberar as pistas e aí houve muito confronto. A polícia, a Guarda Municipal usou gás lacrimogênio. Os moradores agrediram a Guarda Municipal com pedras. Enfim, houve confronto, um homem foi detido. Depois de quase 20 minutos de confronto, os líderes aqui dessas pessoas decidiram acalmar as pessoas. Aí sim, eles voltaram agora, o clima é tranquilo aqui, eles estão em frente à prefeitura, estão fazendo uma reunião. E o que eles querem é serem atendidos por representantes da prefeitura. Luciana. Obrigada, Garritano. Obrigada, Garritano. Obrigada, Garritano. Obrigada, Garritano. Obrigada, Garritano. Obrigada, Garritano. Obrigado.